Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução à teoria de grafos. A gente vai resolver hoje um exercício bem interessante usando os conceitos que a gente viu nas últimas aulas. Então, para acompanhar bem esse problema que a gente vai resolver hoje, é interessante que você tenha assistido os vídeos das últimas aulas aí, para você poder usar os resultados que a gente construiu nas aulas anteriores agora nesse problema. O problema é o seguinte, considera um país onde cada uma das cidades desse país está ligada por uma estrada a exatamente 100 outras cidades. Então, cada cidade está ligada por estradas a exatamente 100 outras cidades. Está certo? Bom, e ainda tem o seguinte, é possível nesse país sair de qualquer cidade, de uma cidade qualquer que você escolha, você consegue chegar a qualquer outra cidade, esteja ela ligada à primeira ou não. Você pode sair para uma cidade, depois passar para outra, até que você consegue chegar na cidade que você tinha escolhido como final. Você escolheu uma cidade para começar, você sempre vai, escolheu uma cidade para começar e escolheu uma cidade para terminar, você sempre vai conseguir um caminho saindo da primeira, chegando até a última, passando por essas estradas que ligam as cidades que foram faladas aí inicialmente. Está certo? Bom, em certo momento, exatamente uma estrada precisa ser interrompida para manutenção, que seja. E o exercício consiste em você mostrar que, mesmo interrompendo essa estrada para manutenção, você ainda assim consegue sair de qualquer cidade e chegar a qualquer outra cidade. Está bom? Então, é um exercício bem interessante, tem a ver com as coisas que a gente falou de conexidade, de gráficos, tem que ver qual o tipo de gráfico que representa essa situação que a gente expôs, e mostrar que se eu tirar uma estrada que liga duas cidades desse país, eu ainda assim continuo conseguindo sair de qualquer cidade e chegar a qualquer outra cidade. Está bom? Se você quiser dar uma pausa e tentar resolver isso aí usando as coisas que a gente falou, é uma boa. Se não, você acompanha aqui e a gente vai resolver agora. Bom, a gente vai usar para resolver esse gráfico exatamente as coisas que a gente provou na última aula antes dessa daqui, que era o seguinte, se eu tenho um gráfico conexo, ou seja, que existe sempre um caminho do vértice X para o vértice Y, passando por outros vértices ou não, ou indo direto, e eu apago uma aresta, ou os vértices X e Y dessa aresta estão na mesma componente conexa do grafo, ou eles estão em componentes conexas diferentes e únicas, só existem essas duas. Isso vai ser uma das coisas que a gente vai usar para resolver o nosso exercício. Para isso, eu vou considerar que a estrada que foi interrompida ligava as cidades X e Y. Se não, havia uma estrada que ligava esses dois, e essa estrada foi interrompida. Segundo o que eu falei, o fato de eu ter apagado essa aresta do grafo, bom, para começar, o grafo que vai representar essa situação que eu coloquei no enunciado do problema, é necessariamente um grafo conexo, porque eu consigo sair de qualquer cidade, as cidades vão ser os vértices do meu grafo, e chegar a outra cidade, ou seja, chegar a qualquer outro vértice desse mesmo grafo, passando só pelas estradas que são as arestas do grafo que eu construí. Está certo? Usando as arestas do grafo que eu construí. Tá? Legal. Bom, então eu tinha um grafo conexo, e apaguei a aresta XY, ou seja, a estrada que ligava a cidade X à cidade Y. Segundo o que a gente viu no teorema que a gente falou na última aula, só podem acontecer duas coisas. Ou X e Y estão na mesma componente conexa, e portanto eu ainda consigo ir de X para Y sem problema, ou X e Y formam as únicas duas componentes conexas do grafo que eu tinha inicialmente. O que eu vou mostrar é que essa segunda possibilidade não é possível, na verdade. A segunda possibilidade é incompatível com o que a gente conhece, para algumas propriedades que a gente sabe que é necessário que o grafo tenha para ser um grafo de verdade. Bom, é claro, se X e Y estão na mesma componente conexa, meu problema acabou, eu continuo conseguindo ir de X até Y. Está certo? Quer dizer, se eu considerar só a componente conexa do X, do X eu consigo ir para qualquer outra que está aqui, considerando só a componente conexa do Y. Do Y eu consigo ir para qualquer cidade que esteja na componente conexa do Y. quando eu tinha uma ligação de X para Y, eu poderia sair de qualquer cidade daqui e chegar a uma cidade daqui, sem problema. Qualquer cidade A chegar a uma cidade B. Por quê? Da cidade A eu sei que existe um caminho para X. De X existe um caminho para Y, de Y existe um caminho para B. Então não teria problema. Está certo? Então, se X e Y estiverem na mesma componente conexa, quando eu apago essa daqui, se isso daqui for assim, na verdade, se X e Y estiverem na mesma componente conexa, eu não tenho o que demonstrar. Eu continuo conseguindo ir de qualquer lugar, de qualquer cidade A até o X, depois daqui eu vou para o Y, depois eu consigo ir para o B. Então eu não teria problema. O meu problema estaria se X e Y formassem duas componentes conexas distintas. E a gente vai ver que isso não é possível. Por que que isso não é possível? Bom, eu falei o enunciado todo, e o enunciado tinha um monte de informações que a gente acaba esquecendo, porque eu tive que chamar a atenção para um monte de coisas. Mas uma das coisas muito importantes era que nesse grafo original, que estava aqui com a minha aresta XY, todos os vértices tinham grau 100. Está certo? Se eu considerar que X e Y estão em componentes conexas distintas, desse jeito, se eles estão em componentes conexas distintas, eu posso... Visualmente ficou bem claro que quando você tem duas componentes, um gráfico que pode ser separado em duas componentes conexas distintas, é como se esse primeiro aqui fosse um grafo e o outro fosse outro grafo. Fica muito visível isso quando você desenha um grafo não conexo. Aí cada um dos grafos não conexos você vai separar em componentes conexas, como a gente viu na aula anterior ou na aula passada. Mas, nesse caso, se eu separei em componente conexa do X e componente conexa do Y, isso daqui vai poder ser visto como um grafo. E, óbvio, esse daqui também vai poder ser visto como um grafo. Está certo? Só que é muito óbvio, depois que você vê o argumento, que esse grafo não pode existir. Por quê? Porque, como todos os vértices desse grafo aqui pertenciam ao grafo original, todos os vértices desse grafo tinham grau 100. Todos os vértices dessa componente conexa que eu estou enxergando como se fosse um grafo, todos os vértices tinham grau 100. Quando eu apaguei a aresta do X, o X também tinha grau 100. O grau do X O grau de X, depois que eu apago essa aresta, o grau de X passa a ser 99. E, mais do que isso, nessa componente conexa que eu estou enxergando como um grafo, só o X tem grau 99. E isso já é um absurdo. Por quê? Porque a gente viu que a quantidade de vértices com grau ímpar de qualquer grafo tem que ser par. E como eu só tenho um vértice com grau 99 e todos os outros com grau 100, todos os outros tem grau par. Esse é o único com grau ímpar. E a mesma coisa acontece com a outra componente conexa, agora com o Y. O Y seria o único vértice com grau 99. E aí, olhando isso aqui como um grafo, isso seria impossível. Porque a gente viu que a quantidade de vértices com grau ímpar de um grafo qualquer tem que ser par. E isso não é atendido. E, portanto, eu não posso ter X e Y em componentes conexas distintas. Porque o grafo resultante dessa componente conexa, o grafo que iria representar essa componente conexa, não poderia existir porque ele quebra a condição que a gente tinha verificado anteriormente. E isso acaba resolvendo o nosso problema. Bom, até a próxima. Tchau.